Música O secretário nacional de políticas de promoção da igualdade racial, Juvenal Araújo, representou o Brasil na 37ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, na Suíça. Ao participar do programa Por Dentro do Governo, ele destacou a preocupação do país com a implementação do Plano de Ação da Década Internacional dos Afrodescendentes, que vai até 2024. Acabo de chegar da 37ª reunião do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, e ali eu estava representando o Ministério dos Direitos Humanos através do ministro Gustavo Rocha, para que nós pudéssemos ali realmente mostrar, além do compromisso do Brasil, com todos os acordos, com todos os acordos ali firmados em relação à garantia dos direitos humanos. E a década internacional dos afrodescendentes, através da nossa Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial, é o que nós estamos, no momento, ativos para que essa década realmente seja representativa. Uma das ações é a realização da Conferência Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial, que será do dia 27 a 30 de maio. E essa Conferência Nacional é uma das nossas ações pela década internacional dos afrodescendentes. Uma outra ação pioneira do Brasil é a questão da construção da Declaração Universal dos Afrodescendentes, que foi uma também das nossas ações em Genebra, para que nós possamos, se possivelmente, antes de setembro, no Brasil, ter uma reunião com países africanos, também do Caribe e da América Latina, para que nós possamos já dialogarmos para que essa Declaração Universal dos Afrodescendentes, ela possa ser promulgada pelas Nações Unidas o mais breve possível.